Líder interiores, 55 anos no mercado, esperando por você, você que está decorando ou redecorando a sua casa. Tem até sofá-cama com controle remoto aqui esperando por você. Muitas opções em sofá-cama, em conjuntos estofados, em mesas, em... O que você está precisando para a sua casa? Pode vir para cá que tem, porque olha, eles são fabricantes, 55 anos no mercado. Essa loja no shopping Interlagos tem 3.500 metros quadrados com tudo para a sua casa, direto no fabricante, então super facilitado. Conjunto estofado, primeiro, para começar, 3 de 2 lugares, esse sai por 5 de 228. Gostou do estilo? Gostou do acabamento no pezinho? Então 5 de 228. Agora tem também, olha aqui, mesa de centro, a contemporânea, 5 parcelas de 81 reais. 5 de 81, fabricante, 55 anos no mercado, então eles sabem o que estão fazendo, estão trazendo para você aqui. Por exemplo, para o dormitório, cama de solteiro, cada uma sai para você aqui nessa promoção por 5 de 113 e a cama de solteiro Atlanta. E tem também uma poltrona decorativa, poltrona decorativa, cada uma saindo aqui, olha, poltrona decorativa por 5 parcelas de 65 reais. Shopping Lar Center, telefone 62214075. E Shopping Interlagos, telefone 55678484. Líder Interiores.